Aí galerinha bonita, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, moçada bonita. Moçada bonita, eu tô aqui pela orla, mas de repente eu dei de cara com o Bill, é um rapaz que tem umas histórias bacanas de vida, ok? Vou passar pra ele aqui, vou virar a câmera e mostrar aqui, moçada bonita. Me levou para o inferno sem minha lucidez, fui perguntar pro diabo se ele fumava, foi quando avou a uma seda e eu não me toquei, foi quando ele respondeu, muito obrigado amigo, mas eu sou careta. Ai meu Deus, o diabo é careta, se denuncio pra galera, seu careta, tomei esse chat como menos com trombeta, se não arranca esse seu rabo, seu careta. Então galera, salve salve, eu sou o Bill Rutz, eu sou o Daniel Grandeiro, é isso aí, vou contar um pouquinho da minha história pra vocês, eu vim de uma cidadezinha bem pequenininha, no interior, no sul de Minas na verdade, chama São Tomé das Letras. Lá eu comecei a minha carreira como músico, na verdade, eu trabalhei em alguns bares da cidade, eu não quero fazer propaganda pra ninguém, mas quem chegar em São Tomé vai saber o que eu tô falando. A gente trabalhou muita música lá e eu era muito amigo pessoal do Ventania, um ícone da cidade, a maioria das pessoas, 90% que vai à cidade, vai conhecer o cara, o cara é nota mil. E eu e o Ventania a gente tem algo bem comum, além de músicos, a gente andou o Brasil a pé praticamente. Eu saí, eu vou contar um pouquinho da minha história resumida, porque senão vai ficar muito grande, eu vou contar a minha história saindo de Canoa Quebrada, lá no Ceará. Seria legal, não, vou dar um pouquinho, né, vou chegar em Minas Gerais, que é da onde eu tô contando. Saí de Minas Gerais com a minha namorada, a gente resolveu fazer um rolê pelo Brasil, saímos de moto de Minas Gerais. A gente não foi muito longe, a gente chegou em Carrancas, a moto fundiu o motor, a gente já não sabia mais o que fazer, a gente vendeu a moto por qualquer troco e foi-se embora, continuou com o que tinha. A única coisa que a gente tinha era o violão e alguns artesanatos, que era o que a gente tinha pra fazer uma renda, pra ganhar uma grana, é o que a gente tinha naquele momento. E a gente continuou de cidade a cidade, cara. E de São Tomé das Letras, a gente foi pra vários picos turísticos, assim, né, a gente foi até a Bahia primeiro. Da Bahia, a gente subiu por Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, chegamos no Maranhão, vamos chegar no Maranhão. Cheguei lá no Maranhão, em São Luís, cara, eu sou regueiro, né, não sei, a galera que tá assistindo esse vídeo aí, que custe reggae, dá um like aí pra gente, legal. Eu sou regueiro, cara, porra, cheguei em São Luís do Maranhão, puta decepção, cara. Depois puxa um reggae aí, tá bom? Vamos lá, daqui a pouco eu vou puxar um reggae pra galera, deixa eu só falar essa fita aqui agora pra ti, cara. Cheguei em São Luís do Maranhão, o ícone do reggae, né, cara, eu falei, pô, agora eu vou fazer um som, vou tocar um reggae na Jamaica Brasileira. Quebrei a cara. Por quê? Lá na Jamaica Brasileira, a galera gosta de radiola, irmão. É como se fosse os... Aqui... Não, aqui é como se fosse aqueles... É aquele som pesado, cachorro, é isso mesmo. Exato. É, aquela galera que se acumula tudo pra um som muito alto. É isso que a galera gosta lá, só que é reggae, chama radiola. É assim que eles gostam. No violão eles não curtem muito. Eu falei, pô, eu não acredito, cara. Daí eu conheci uma banda e fizemos um grande rolê. Vamos fazer um somzinho? Vamos, vamos. Vamos tocar um reggae aqui, rapidão, pra vocês... Lá eu vou lá pro Nordeste, um reggae do Nordeste, pra galera curtir aí. Tchubi 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 t Vou para o além E o anjo condutor Meu Deus É músico também Canta Bahia Reggae Na Henrique Plus Para você, meu rei Canta Bahia Reggae Now Bob vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Oh naná Alegria toda hora Eu sei Que a semente já vai brotar Já sei Como é grande a vontade de cantar Muito bem Eu sei The Legalize não vai negar The Legalize não vai negar Muito bem, moçada É isso aí galera Então continuando A gente estava lá em São Luís do Maranhão Onde eu conheci a banda Galera maneira Ouviu tocando reggae Gostaram Falaram Não, esse cara tem potencial Vamos fazer um rolê com a gente Uma banda pequena Não tinha muito ainda Não tem conhecimento Não tem conhecimento na verdade A nossa banda é bem pequenininha ainda Então e o que acontece A gente começou a viajar Pelo litoral do Maranhão A gente começou a fazer sonos Bares E nos locais Praças públicas Com caixas de A bateria Onde a gente recarregava Nas pousadas Onde a gente dormia Cara Nessa brincadeira No litoral A gente foi até o Ceará Chegamos no Ceará O estado maravilhoso Chegamos em Camusim Ao lado de Xericoacoara Quem conhece Dá um like aí Top Show de bola Passamos lá A virada do ano Conseguimos um bom contrário Fomos tocar em um restaurante Na virada do ano Legal Conseguimos ficar mais um tempo Estabilizados Vamos dizer assim Continuamos a nossa história Continuamos a nossa história No litoral do Ceará Até Chegou até E continuando essa história Cara Foi assim que aconteceu No nosso nordeste A gente foi todo o litoral Eu vou tocar mais uma musiquinha Aqui pra vocês Que é De uma banda Que lá do sul Que também é tudo parceiro meu Ela chama Canua de Iguapuruvu O apuro Caiu no chão Fizemos uma canoa Fomos navegar Sob o mar Da emoção Sempre navegando O mar da consciência O apuro Quanto louvor 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 de braços abertos Para o céu Mas para o sol Vamos remando Vamos remando Pelas estrelas A grande embarcação Sai do cruzeiro do sul Muito bom Muito bom garoto Parabéns Pois é galerinha bonita Bill Roots E o Daniel Gente Ele manda muito bem Galerinha Vou fazer A parte 2 Aqui com ele O que Beijão pra todo mundo Se gostar Deixa aquele joinha Tamo junto Galerinha bonita Beijo Fui Se inscreve no canal E deixa aquele joinha Tchau Tchau